Nós apresentamos um pré-projeto para quatro anos ao nosso ministro Marcelo Castro. A gente já vinha discutindo com o ministro Quioro. O ministro Marcelo Castro, até com o compromisso que ele tem com o Brasil e com o Piauí, já manifestou total entendimento. Qual é a ideia? Investir, além dos projetos que já estão em andamento, como maternidade, hospital materno infantil, hospital materno infantil de picos, ou seja, investir cerca de 150 milhões para fazer funcionar em 224 municípios, de forma organizada, as cinco redes de saúde do Brasil. Nenhum estado brasileiro tem as cinco redes funcionando plenamente. Então, a ideia é que o Piauí seja um piloto para essa rede cardiovascular, a rede nessa área da pessoa com deficiência, nessa área da atenção básica, ou seja, todas as redes, elas possam estar garantindo em cada um dos municípios a estrutura física, os equipamentos, os profissionais qualificados para um bom atendimento.